Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom Aonde você vai, Nene? Onde? 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 Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Olha isso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Galera, presta atenção que o banco BMG, que eu amo, acabou de liberar 4, 6 cartões de crédito para os meus seguidores com limite altíssimo, tá? Uma conta 100% gratuita, sem limite para transação e facinho na sua mão, então não perde, corre aqui e clica, corre gente! Faltam 3 dias para a barraca do Beijo da Vi, e eu não estou nem vendo, vou passar o rosto!